Oi, essa é a edição de sexta-feira, 19 de agosto. Hoje a gente te mostra que já chegaram aqui em Lavras as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano. Tem ainda a 16ª Exposição Nacional de Orquídeas, que é a atração do fim de semana, e a gente também fala da previsão do tempo para sábado e domingo. Esta semana, a Justiça Eleitoral aqui de Lavras recebeu as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano. Os equipamentos vão passar por uma série de testes e serão usados em três municípios além daqui, Ijaci, Luminárias e Ribeirão Vermelho. As urnas eletrônicas foram entregues na sede do cartório eleitoral aqui de Lavras. São 259 equipamentos, sendo que 19 vão ficar de reserva para substituir alguma urna que dê problema no dia das eleições. Agora a gente tem que fazer o teste Fabril nelas, porque nós recebemos urnas novas vindas da fábrica. Depois desse teste Fabril, em audiência pública, nós faremos a geração das mídias que vão ser usadas nas eleições e, posteriormente, a carga oficial das urnas eletrônicas. Isso acontecerá no final de setembro. Na comarca de Lavras, a distribuição das urnas será da seguinte forma. 11 vão para Ribeirão Vermelho, 12 para Luminárias, 16 urnas vão para Ijaci e 201 ficam aqui na cidade. O chefe do cartório explicou ainda que essa remessa de urnas eletrônicas é toda de equipamentos novos para substituir algumas antigas produzidas em 2004. É, assim, essas que vão ser descartadas, o TSE descarta. Nós recebemos urnas novas, modelo 2015, e as modelos 2004, que já estão um pouco obsoletas, elas vão ser descartadas. A Justiça Eleitoral também informou que o treinamento dos mesários vai acontecer em setembro. E a gente fala agora da 16ª Exposição Nacional de Orquídeas, que é atração aqui na cidade no fim de semana. A mostra é no Lavras Shopping e fica aberta ao público até domingo, com entrada franca. Segundo os organizadores, tem participantes de mais de 20 cidades. Além de conhecer os vários tipos de orquídeas, os visitantes também podem comprar os vasos e levar para casa. São mais de 500 opções. A organização dessa exposição é do Círculo Orquidófilo de Lavras. Excelente oportunidade para o pessoal fazer uma visita. Vai conhecer plantas espetaculares. Aqui tem 20 cidades participando. Mais de 600 vasos de orquídeas expostos. Planta de várias espécies brasileiras e estrangeiras. Muita planta asiática. Realmente é um passeio bem colorido e interessante. Não deixem de comparecer. E já vamos saber como fica a previsão do tempo para este fim de semana aqui em Lavras. De acordo com o Instituto Climatempo, pode chover. No sábado estão previstos 5 milímetros e temperaturas entre 16 e 31 graus. Ventos em 16 quilômetros por hora e a umidade do ar fica em 53%. Já no domingo pode chover bem mais. A previsão é de 20 milímetros aqui para Lavras. A temperatura cai e fica entre 15 e 22 graus. Também venta mais com rajadas de até 23 quilômetros por hora. E a umidade do ar fica em 53%. O Jornal da Cidade de hoje termina aqui, mas a gente volta na segunda-feira. Sempre lembrando que você pode ajudar a fazer os próximos jornais, mandando sugestão de reportagem, fotos e vídeos pelo WhatsApp. O número é 98806000. Um ótimo fim de semana e a gente se encontra na segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho